Fala galera, olha o Luiz Sampaio aqui no canal comentando a polêmica BBB e a prova do líder não acabou, vai rolar aí provavelmente a madrugada toda mas vamos às consequências dessa prova do líder serão quatro consequências a primeira, quem sair vai direto para a Xepa uma das pessoas, serão quatro a segunda pessoa não poderá participar da compra do poder coringa esse poder coringa eu vou falar mais à frente uma terceira pessoa não joga a prova do anjo e uma quarta pessoa não jogará a próxima prova do líder olha só as consequências dessa prova do líder de quinta-feira vamos seguir, sábado tem prova do anjo e a prova do poder, e o poder coringa o poder coringa qual é? vou revelar mais à frente vamos à formação do paredão no próximo domingo será um paredão quádruplo e vamos lá como vai ser a formação desse paredão primeiro Domitila já está emparedada essa aí, coitada, nem da prova bate-volta vai participar e o Fred está imune então vamos lá o anjo vai imunizar um o líder vai indicar outro e aí a casa terá que se dividir novamente em dois grupos serão dois grupos de seis e as pessoas de um grupo terão que votar na pessoa do outro grupo ou seja, vai sair um emparedado de cada grupo e aí vem o poder coringa qual é o poder coringa? o poder coringa vai dar o direito de um dos emparedados do grupo escolhido pelos grupos de dar um contra-golpe ou seja, a pessoa que for escolhida pelo poder coringa vai poder escolher alguém para dar um contra-golpe caso ninguém consiga o poder coringa os emparedados dos dois grupos vão ter que entrar em consenso e escolher alguém para dar o contra-golpe essa é a formação do paredão e claro, tem a prova bate-volta então essa é a formação do paredão amanhã eu trago aqui quem venceu a prova do líder e quem foram os quatro a ter essas consequências aí em decorrência da prova do líder disputada agora à noite bom galera, me segue aí um grande abraço a todos fui